Bom, sejam todos bem-vindos. Hoje dia 1º de agosto de 2021. A gente já começa aqui com essa alegria que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente tá lendo o capítulo 24, itens 11 e 12, não são os que gozam saúde, que precisam de médico. Pra gente dar início, nós vamos começar com a nossa leitura. Seu Ivado já conseguiu ali. Deixa só, tem uma pessoa entrando aí. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Oi, Luiz, bom dia, sejam bem-vindos. Então a gente vai agora fazer o compartilhamento da mensagem pro seu Ivado fazer a nossa leitura, tá? Bom dia a todos. Pera aí um instante, seu Ivado, que eu vou só aluniar um pouquinho aqui. Tá bom. Pronto. Pronto? Isso. Bom dia a todos, então. Gratidão por mais esta oportunidade. Do livro Zinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada, nos mesmos pratos. E ele, respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus, reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente, o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas, redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia é o erro, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim, daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado, com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Que assim seja, e graças a Deus. Gratidão, seu Evaldo, pela escolha da nossa mensagem, pela oportunidade aí da leitura, tá? Graças a Deus. Edmeia, seja bem-vinda. Bom dia. Ela tá ativando o som. Bom, gente. Vamos, então. É só esses dois entrarem aí. Bom dia, sou eu, Rosângela. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Ativou aí, sem querer, Rosângela. Tirei, vou tirar a todos. Eu não sei, Armando. Bom dia, bom dia. Bom, gente. Vamos, então, fazer a nossa prece. A gente já fez a nossa leitura. Nesse momento. Cada lar aqui representado. Tá sendo abraçado pelos amigos espirituais. Não só os nossos, que já acompanham há muito tempo. Mas os amigos do nosso grupo espírita Francisco de Assis, que vem trabalhando nesse processo de continuar semeando esse evangelho de luz. Então, cada ponto de luz aqui representado, que ele seja espalhado por todo esse planeta, por todos aqueles irmãos, que, assim como nós, ainda estamos aprendendo nessa caminhada, compreender que é um passo de cada vez, mas que possamos ter o mestre como nossa meta maior, como o nosso amparo. Somos gratos por tantas oportunidades, quantos desafios que nos envolvem e fortalecem a nossa caminhada. Agradecidos somos, então, por mais esse dia, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecidos somos aos voluntários que já se colocaram para nos ajudar a semear a palavra de hoje. Então, nos abençoe, Senhor, nosso querido Evaldo, Aline, Jôbert, que estão aqui hoje, assim como nós, para contribuir um pouquinho mais. Abençoe a cada um de nós, envolva-nos em sua, em seu amor, em sua paz, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, deixe aí, sejam bem-vindos a esses que chegaram aí, né? E que a gente não teve ainda a oportunidade de falar mais fácil, né? Mas, hoje a gente está aí lendo o nosso capítulo 24, itens 11 e 12, não são os que gozam saúde que precisam de médico. E esse capítulo 24 tem como item não ponhais a candeia debaixo do alqueio. Beto, tem alguma coisa que eu tenho esquecido? Tudo bem? Tudo bem. Podemos prosseguir? se não são não me demite. Bom, a gente hoje vai ter a leitura da Aline, gratidão, Aline, pela sua ajuda, e logo em seguida as primeiras palavras do nosso querido amigo Jôbert. Então, Aline, a hora que você quiser e puder, por gentileza. Bom dia a todos. Aproveito a oportunidade para agradecer. Quem me conhece um pouquinho mais sabe o esforço que eu faço para poder falar em público, mas aqui eu me sinto entre amigos e gratidão por tudo. Que bom, Aline. Ele é bem-vindo, querido. Obrigada. Os sãos não têm necessidade de bem. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus tendo visto disseram aos discípulos? Por que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes, os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos, doces e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. ver na introdução publicando os portaginhos. Estas palavras, como tantas outras, entraram na aplicação do espiritismo. Admira-se por vezes que a benitimidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecidos. Digamos, primeiro, que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a dever de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas mais, havia mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e a deixa livre para usá-las, mas come sempre aquela que delas aborra. se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que usaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz em todas as filhas, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médicos, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro para poder tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus e sua bondade para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, já coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? bom, se não aproveita é então que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade na qual os maus espíritos se apoderam para homicidiá-lo e enganá-lo sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo a mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral o bom médio não é pois aquele que comunica facilmente mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles é neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade Aline gratidão por sua contribuição eu fico muito feliz porque cada momento nosso de desafio e que a gente supera esse estágio é uma vitória que só quem está passando por ela sabe o quão é forte o quão é importante nessa escalada né né então parabéns por superar os seus medos as suas inseguranças e avançar mais esse patamar que seja o início de ainda muitos outros progressos seus tá gratidão Marilene Marilene seja bem-vinda não sei se ela conectou ali acho que ainda não bom e aí esse capítulo aí tem a coisa pra gente falar tem a história Joubert então agora a palavra é sua meu amigo bom dia obrigado eu troquei de sistema porque o computador tava instável e eu acho que o celular tá mais estável é inicialmente me causou espécie o aparentemente o texto falar de uma coisa e Kardec falar de mediunidade o que que tem a ver mediunidade com saúde Kardec estaria botando um texto inapropriado ou não muito adequado aí a gente vai ver a sabedoria né do homem Kardec do espírito Kardec né primeiramente é importante lembrar que quando eles falam assim que Jesus estava comendo né com os publicanos os publicanos eram tidos na época e isso tá lá na introdução do evangelho segundo espiritismo eram aqueles cobradores de impostos né tanto que Zaqueu que é o que se converte posteriormente é chefe dos publicanos então Mateus também era um publicano ele era ele cobrava impostos mas a capacidade e a penetabilidade do evangelho é tão surpreendente que ela envolve as pessoas não só os chamados pobres mas também ricos tanto que Zaqueu foi convertido e outros também que a gente faz foram convertidos então ele mas esses eram tidos como pessoas de má vida porque eles eram cobradores de impostos e as pessoas até hoje não gostam de cobradores de impostos não querem pagar impostos tanto que para tentar tentar na tentativa de tentar Jesus vai falar tentar tentar né Jesus eles falaram assim é justo nós pagarmos o imposto na César aí Jesus fala me dê uma moeda o que que está na moeda é o César então dá a César o que é de César e aí ele mostra que nós estamos num mundo material né e que nós estamos sujeitos a esse tipo de imposto né mas e aí a o o judeus que queriam não só não pagar impostos mas como também se rebelar contra Roma tanto que eles pensam que o reino de Deus que Jesus propõe muitos até hoje pensam que é um reino de é um reino material daí a ilusão de Judas pensando que Jesus ia trazer um reino material né e aí é importante o texto inicial que foi de Judas muito interessante muito interessante muita sintonia e Judas era aquele também como todos nós dos dois apóstolos nenhum era perfeito é eram também doentes precisando de médicos apesar de serem grandes espíritos apesar de serem médicos eram também é é doentes precisando de médicos mas aquele que não se acha doente aquele que se acha é aquele que se basta aquele que se acha que se basta que não precisa de Deus e ele quer levar a vida da forma que ele acha certa a forma que ele acha mais adequada esse acha que não precisa de médico então assim eu estou com saúde eu estou bem tanto que na antiguidade na época do 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 Cristo pais de famílias que respeitosas respeitadas que adquiriam algum tipo de doença sobretudo a lepra na época hoje ranceníase praticamente é uma doença que ela já está resolvida vamos dizer assim o índice de mortalidade praticamente ainda existe as pessoas eram colocadas para fora de casa e perdiam todos os bens mesmo os pais então eles não tinham uma empatia aí iam parar onde? iam parar lá no Vale dos Leprosos e posteriormente na Casa do Caminho dirigida por Pedro e os apóstolos então a gente sabe que o Espiritismo nos trouxe que a raiz de todas as doenças está no sentimento de orgulho e egoísmo as vezes falam vaidade também a vaidade é um pouco de orgulho também então fica meio concentrado em orgulho e egoísmo desses dois sentimentos eles desdobram outras e todas as doenças então quando a gente vai ver o conceito de saúde na OMS até hoje ela fala de bem-estar físico social psicológico e a AME traz um pouco a AME Associação Médica Espírita AME Brasil ela traz ela avança um pouco e ela coloca a questão da espiritualidade já trazendo o espírito como uma como uma como uma parte integral para que se forme esse homem integral mente espírito e corpo porque as definições de saúde que eu busquei no Google e em outras fontes sobretudo na OMS ela só fala do bem-estar físico do bem-estar social e aí a leitura a doutrina sobretudo André Luiz traz para a gente o tipo tipos de doenças que nós na época que foi escrito o livro os livros a coleção de André Luiz nem estavam previstas pela medicina e hoje a gente vê que ele já estava ali falando muitas coisas que antecederam algumas descobertas do homem depois então a gente entende e aí eu vou chegar lá na mediunidade daqui a pouco porque esse assunto é muito extenso e eu estou tentando reduzi-lo a gente entende que a gente vive num mundo de provas de expiações e todos os mundos todos os planetas todo o universo pelo que a gente sabe sofre sofre ou passa pela lei de causa e efeito essa lei de causa e efeito ela rege a nossa a nossa vida então se eu sou um espírito orgulhoso e egoísta e vou desenvolver doenças no meu corpo que são reflexos que seriam reflexos do meu sentimento dos meus pensamentos eu estou enquadrado ou no orgulho ou no egoísmo ou nos dois eu vou desenvolver a tal doença tanto que a lei de causa e efeito que quando Jesus desce do monte das Elizeiras que ele faz lá o contato com Moisés e ele e ele na transfiguração do Tabor e ele é finalmente preso por Judas e aí lembrando a página inicial Judas dá o beijo do Cristo lá o beijo ele ele fala aqui vens amigo né ele já sabia e aí Pedro com a sua dureza ainda né pega uma espada e corta a orelha do soldado o malco que estava no grupo que estava prendendo Jesus então um ato de caridade Jesus pega a orelha do soldado e pra gente milagrosamente mas pro Cristo mas a gente sabe que é um está na lei né natural Jesus entre aspas reconstitui aqueles tecidos e cola a orelha do soldado malco e chama atenção de Pedro em bainha do espada quem com ferro fere com ferro será ferido mais ou menos nessas palavras e aí e todas as vezes que Jesus curava ele falava vai e não peces mais para que algo pior não lhe aconteça então o tempo todo a gente vê aqui a questão de causa e efeito e a e a e essa questão do pecado que a gente veio trazer hoje como vício e aí começa o nosso entendimento por que que Kardec veio falar de mediunidade já que o assunto é doença o que que tem a ver uma coisa com a outra bem eu eu pude ver algumas algumas estudar um pouquinho sobretudo as palestras da AME Brasil e eu vi algumas palestrantes explicando que desde a antiguidade já se tratava a doença como se fosse uma coisa trazida pelos maus espíritos maus presságio né até mesmo os politeístas que eram os romanos não acreditavam em Deus falavam assim ah os deuses não estão do nosso lado os deuses me abandonaram quando perdiam guerra né naquela visão distorcida né dos deuses que não existem mas ele mas é Deus né no caso e a gente fala assim quando acontece algo surpreendente conosco nossa isso foi coisa de Deus como se como se as outras coisas não fossem então a gente tem uma visão muito limitada ainda muito pequena ainda da grandeza da infinitude do pai então o que que tem a ver mediunidade como esses espíritos antigos né desde a época lá dos egípcios tratavam como se fossem maus espíritos como se fossem os demônios né os daimons e como Jesus quando curava muitos estavam ali entre aspas endemoniados que a gente sabe que era obsedados ou obsessos eles ali tratavam e Jesus ali ele separava o espírito obsessor do espírito ora obsedado tratando da daquele espírito ali vejam a mediunidade tava ali porque se é uma lei de causa e efeito e eu tenho orgulho e egoísmo eu tô atraindo algum tipo de companhia espiritual a gente nós somos energia né feitos de energia e somos dotados de infinitas possibilidades a gente a gente possui campos magnéticos a gente tem um campo magnético que vibra intensamente o tempo inteiro numa dinâmica dormindo acordado doente são a gente tá vibrando e aí nessa vibração nessa dinâmica a gente atrai ou repere espíritos de acordo com a nossa vibração olha a mediunidade aí olha Kardec trazendo que a mediunidade é uma faculdade que nós temos claro que essa mediunidade Kardec traz aqui pra ser usada no sentido de tratamento espiritual mas ela está aí é uma ferramenta que todos podem todos temos acesso todos somos médios mas nem todos temos essa mediunidade ostensiva como o Xavier e outros tantos então a gente entende que o tratamento que a gente deve ter a asepsia não só essa asepsia do álcool e agora tá na moda porque por causa da pandemia do álcool gel do afastamento dos possíveis infectados e enfim e da máscara mas o tratamento espiritual que a gente sabe hoje é passe quando a gente está passando mal coloca meu nome na oração lá passe cirurgia espiritual cirurgia física mesmo cirurgia material pedir prece homeopatia alopatia tratamentos psicológicos e outras especialidades então a gente tem o tratamento só que a asepsia a prevenção disso aí isso é já o efeito mas a gente para evitar a causa para a gente evitar esse efeito a gente deve tratar fazer essa prevenção essa asepsia então é oração e vigilância culto no lar palestra e passes água fluidificada orações diárias trabalho no bem caridade porque não adianta eu ter um comportamento e e aí eu vou na casa espírita sou tratado e continuar com o mesmo o mesmo pensamento o mesmo sentimento que não vai ter não vai ter condições aí seria um milagre e aí a gente está a gente está falando de um de um mundo sem causa e efeito se eu tenho um comportamento e eu me e eu me e eu me e eu me compraso com esse comportamento se ele me satisfaz e é um comportamento desviante equivocado chamado pecado pelo evangelho e eu continuo fazendo eu vou lá e sou tratado na casa espírita ou num consultório médico ou numa cirurgia num hospital alopatia homeopatia formada de vovô Pedro não importa eu sou tratado ok os mentores vão tratar de mim mas se eu continuar com o mesmo comportamento eu vou ter mais do mesmo aí por isso eles falam vai não peca mais para ter algo pior não me acontece eu estou agravando a minha situação espiritual tanto que a gente sabe de casos que ao corte na encarnação por misericórdia para que o espírito não se comprometa mais e para finalizar para ir dizendo porque que Kardec tratou da mediunidade a pergunta uma das mais famosas do livro dos espíritos que é a quadro que comode os espíritos influem sobre o nosso pensamento e ações resposta dos espíritos a esse respeito sua influência é maior do que pode eles imaginar muitas vezes são eles que os dirigem então você vê que a mediunidade ela está ali o tempo inteiro nessa dinâmica e Paulo o nosso modelo de cristão numa de suas cartas ele vem falando eu separei aqui alguns trechos tende por capacete a esperança da salvação outra carta sejamos sóbrios vestidos da couraça da fé e da caridade outra carta embraçando sobretudo o capacete e o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno outra frase portanto tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficais firmes então meus irmãos não podendo me estender tanto quanto o texto exige eu finalizo aqui a minha participação e agradeço muitíssimo a oportunidade obrigado a gente que agradece aí a sua fala ficou muito rico em muitos detalhes né Beto como diz Sandro já podia fechar porque essa sua colocação e que eu realmente não tinha eu tinha ficado com essa dúvida né e eu achei muito bacana a sua colocação sobre porque a mediunidade dentro do campo né do trecho que ele coloca e destaca de saúde então assim a sua fala foi realmente esclarecedora meu livro tá cheio de rabisco aumentou mais ainda já não tinha espaço se aumentou e é muito interessante porque quando ele até começa né Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdades porque são os que mais necessitam de consolações essa ilusão nossa de que esse processo de evolução é pra ficar tocando flauta no céu que é inventado eu acho que isso já meio que foi descartado né é você vê tantos dos nossos né de tantos trabalhadores assim como Jesus e eles estão justamente onde mais se precisa mais se necessita pra quê pra levar esse processo de luz e como você mesmo destacou aí no livro dos espíritos na questão 459 que o tempo todo essa mediunidade ela tá envolvida e faz parte do nosso processo assim como ele destaca que é inerente a uma disposição orgânica como falar ouvir então a partir do momento que a gente tá nesse processo de envolvimento de influência entre vida material e espiritual como é que os talentos que nos foram dados né que nós temos eles estão sendo utilizados então assim como é que tá sendo a minha fala né a Joana ela falou isso no livro Plenitude né é o falar retamente ouvir retamente né pensar retamente agir retamente então assim como é que a gente tem utilizado os nossos talentos e pra poder fechar aí pra gente poder ouvir mais amigos é lá no finalzinho desse capítulo é Kardec coloca unicamente nesse sentido unicamente é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade e aí essa parte esse trecho me fez lembrar o livro Missionários da Luz tem uma parte que André Luiz destaca de um grupo de irmãos indo né pra pros seus trabalhos mediúnicos na Casa Espírita e eles né com aquela coisa do né eu sou médium e eles é até lá os os irmãos que os acompanham ficaram ficaram no portão do centro e ao descer sair dos trabalhos logo ali mesmo no portão eles já estavam ali pra abraçá-los porque eles já começaram a ter atitudes que não é faziam não eram condizentes com as suas qualidades morais então falaram ah falou falou do amigo falou do não sei quem tá vendo fulano e aí eles ali então a gente se perde nesse processo de contato né entre a vida material e a vida espiritual porque a gente precisa muito trabalhar a essência das qualidades morais faz parte disso então mais do que o próprio trabalho são as nossas ações interiores né a nossa evolução própria erramos ainda muito mas já foi muito pior estamos nessa caminhada gratidão Jobert por sua contribuição e aí eu queria ouvir se mais alguém né gostaria de estar contribuindo que realmente é um assunto muito interessante alguém só destravar aí o seu microfone esse final aí que você falou tem a ver tem a ver com a vaidade né também que o ser humano o médio no caso que a gente está falando ele ele fica vaidoso com aquela capacidade né que ele tem e aí é o que você falou quando ele entra os irmãozinhos ficam lá fora mas como ele está vaidoso né com aquela capacidade dele aí não adianta né a gente não pode ter essa vaidade de ah eu sou médio ah eu faço isso eu faço aquilo isso aí pronto acabou com a parte moral toda dele né exatamente Ivete por isso que no parágrafo quatro Kardec até alerta né o finalzinho Deus otorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las mas não deixa de punir o que delas abusa então é a livre escolha né como o João Beti até colocou também né é a lei de causa e efeito causa e efeito exatamente gratidão Ivete seu Lima quer falar Mônica gostaria de fazer um singelo comentário sobre a sua colocação e a do do Júlia nós observamos logo lá no princípio o que fez que os fariseus notando observamos que eles os fariseus não sabia que Jesus estaria presente no convite de Mateus porque certamente Mateus o seu antigo nome era Levi quando ele era cobrador de impostos e quando Jesus disse vem e segue e na sua transformação na sua conversação aos ditames do evangelho então ele mudou para Mateus e então eles não sabiam que Jesus estava presente por isso o texto diz notando e na maioria das vezes como coloca a mensagem de abertura que é que a mensagem de abertura fala olha veja bem os inimigos não são aqueles que estão alhures os inimigos não são aqueles que estão nas esquinas mas acontece que os inimigos são aqueles que comem conosco nos mesmos pratos eles estão sempre presentes nas nossas atividades aguardando o momento da traição foi por isso que Cristo disse aquele que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar ou seja traiu aquele que come comigo vai me trair ele sabia que ia acontecer então não estava ignorante nesse caso observando aqui Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados por isso ele coloca pai graça vos dou por teres negado essas coisas aos doutros e prudentes e haja revelados aos simples foi justamente aquilo que aconteceu não não lhes dê a vista e não dos orgulhosos que julgam possuir tudo e ter todos os conhecimentos são justamente a maioria de nós com os seus cursos superiores acha que não existe nada nem ninguém acima dos seus canudos superiores ele acha que chegou neles e basta por isso não admite que alguém fale de coisas que a ciência deles ainda não atingiram por isso que ele estava sempre tentado ele estava sempre tentados para cair em contradição e os fariseus os terem mais força sobre ele Júber ele foi muito feliz na sua relembrança aquela parte porque se na realidade perguntar se é justo pagar imposto a César se eles disseram se Jesus dissesse é justo os fariseus os condenariam como um transgressor da lei contra eles mesmo ele é contra os fariseus ele é contra nós para pagar imposto a César e se ele dissesse não é justo eles mesmos os fariseus o entregariam a César como um grande agitador então eram sempre essas contradições quando em outra oportunidade Jesus sempre dizia isso fariseus as meretrizes e os publicanos adentrarão aos céus adiante de vós essa foi a gota d'água que derramou para que eles condenassem o Cristo entendeu foi a gota d'água porque ele disse as meretrizes e os publicanos adentrarão aos céus adiante de vós poxa para um que se considerava eleito de Deus vem Jesus e diz isso poxa aí a coisa entorna mesmo e nós observamos como a nossa irmã colocou a respeito das parábolas dos talentos realmente tem muito a ver a mediunidade ela não é privilégio de ninguém mas compromisso e aí nós vemos que na maioria das vezes a parábola do talento a um foi ofertado cinco talentos a outro dois e a outro um quem é esse um que enterra os talentos será aquele que não sabe que não tem a faculdade mediúnica não é aqueles que sabem que tem a faculdade mediúnica e apressam botam preço sobre esses trabalhos é justamente esses aí que enterram os talentos porque serão severamente comprometidos do último parágrafo o texto fala sobre isso então é imperioso e dentro desses talentos que são as faculdades mediúnicas no caso em apreço certamente aquele que bota apreço nos seus trabalhos esses realmente enterram os talentos foi aquele que ganhou um e enterrou os talentos o medo a coisa isso aí é um subterfúgio mas a realidade é essa porque quem ganhou cinco multiplicou ganhou dois multiplicou e o outro enterrou então por quê? porque apressou seus trabalhos mediúnicos seus trabalhos de ajuda uma vez que ele ganhou de graça de graça deve também desenvolver obrigado 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 senhor seu Lima agora se falando aí do de Mateus né seu antigo nome era Levi ele era cobrador de imposto e sobre essa questão dos talentos me fez lembrar também é o quão é importante a gente aproveitar as oportunidades quando a gente é convidado como que aconteceu com Mateus ao ser convidado por Jesus pra poder deixar de ser cobrador de impostos e ajudar na semeadura do evangelho quanto isso é importante quanto das vezes nós estamos nessas oportunidades sendo convidados e a gente não se dá conta desse processo né deixando de utilizar esses talentos que estão à disposição então quando ele faz essa associação a mediunidade né ele está despertando essa questão do talento que cada um carrega né que cada um leva pra si mesmo e é importante que a gente esteja mesmo envolvido nisso quando você pega um capítulo como esse quem se disponibiliza né não só a pessoa que vai dar as primeiras palavras mas assim como a Lini fez a gente luta contra aquilo né que a gente tem o medo que a gente carrega mas a gente precisa fazer com que esse talento multiplique e aí eu começo a trabalhar em cima desse desse grande desafio que é o medo pra fazer essa oportunidade de poder também ser esse semeador é quando eu comecei a estudar o capítulo eu fui dar uma olhada observada né até porque ele fala muito sobre isso e logo Kardec ele ele logo no início ele chega e destaca né veja essa introdução artigo publicanos portageiros é é muito importante ler e perceber o que era o papel de cada um deles né dos fariseus dos publicanos você vê que ele vai trazendo isso tudo e Mateus ele é o autor do primeiro evangelho sinótico ou seja a mesma visão dos três evangelhos porque os outros dois eram de Marcos e Lucas e ao ser chamado por Jesus né ele abandona essa parte de ser ali o coletor de impostos pra contribuir ele não era perfeito assim como eles não eram mas eles se esforçaram então quantas vezes nós estamos aqui tendo essa oportunidade pra que a gente possa se esforçar em qualquer área gente desde a nossa pessoal dentro de casa onde a gente se esforça diariamente quanto as oportunidades que existem nas casas espíritas vocês percebam que a casa espírita ela não parou trabalho que tá aqui acontecendo é um trabalho que vocês não tem noção do que é os bastidores disso mas pra que isso continue a a viver a acontecer a que esteja vivo ele depende de que dessas pessoas que estão aí sendo convidadas convocadas que seja pra qualquer tipo de atividade que todas elas são de extrema importância não existe um grau de de mensuração é o próprio missionário da luz né quando André Luiz desculpa é em nosso lar quando André Luiz chega né ah porque eu fui médico né na terra ah então tá bom começa por aqui e deu um cabo de vassoura pra ele é pra mostrar isso que não existe o trabalho é o trabalho principalmente na seara que é da semeadura do evangelho e cabe a cada um de nós tá quem mais gostaria a gente ainda tem alguns minutinhos compartilhar aí as suas colocações estou vendo o Lucio ali ajeitando não sei se ela quer falar alguém mais gostaria de fazer algum comentário é isso a gente vai passar pro Beto você é Roberto pode falar Zé aproveitar o que eu falava para você pelo Jô e até pelo Lima na verdade você vê como é que é a importância realmente essa reforma interna e a reforma interna é exatamente isso aí a gente vencer os medos se colocar é claro que a gente tem muito medo do erro parece ser o maior inimigo mas o erro também é um momento de reflexão porque se a gente errou é porque a gente por algum motivo não teve a evita atenção não se preparou o suficiente às vezes se deixou abalar muito pelo medo eu me lembro que a primeira vez que você falou que você fez a palestra e aquilo eu acho que eu já senti várias vezes quando eu falava alguma coisa em público é aquele medo que parece que vai faltar voz e aí à medida que a gente vai falando parece que a gente é inspirado e acaba as coisas acontecendo e essa semana eu estava lendo um artigo de uma pessoa que é um pouco espírita e ele fala que os milagres na verdade eles não são bem milagres são milagres porque a gente ainda está numa fase que a gente não compreende a vida totalmente na sua extensão então a gente não compreende por exemplo que apesar da gente viver num mundo material esse mundo material está dentro do mundo espiritual e entre esses mundos existe o mundo astral que é onde estão as nossas emoções onde vibra a nossa aura e como foi falado até pelo Jovem Augustin essa parte dos sentimentos das emoções que são uma das causas das nossas doenças então essas doenças começam exatamente nesse mundo onde a gente cria desarmonia quando a gente na verdade não está em comunhão com o pai com a nossa consciência e com a sociedade que a gente vive então eu sempre procuro fazer isso aí vencer esse medo essa timidez e realmente é difícil mas eu acho que quando a gente faz isso aí a gente desperta um pouquinho da energia e faz brilhar a nossa luz interior então a Aline está de parabéns que ela possa cada vez mais explorar essa parte e vencer os medos também como todos nós obrigado aí bacana Zé se a gente está aqui já é passível de tudo acontecer é só estar é só estar que é passível de tudo acontecer por exemplo se você dirige você corre o risco sim de ter alguma situação adversa no trânsito faz parte do risco mas o importante é que a gente também distribua aquele melhor é o não enterrar o talento como o senhor Lima falou é poder pegar e aproveitar o máximo que puder eu me lembrei nessa tua fala eu me lembrei de eu já falei acho que dela aqui uma vez da tia Glorinha essa professora maravilhosa que até hoje eu carrego na minha história e eu lembro que ela para evangelizar a gente pequenininha ela para poder convencer a gente a seguir na estradinha do bem ela dava a seguinte analogia ela falava o seguinte olha fez uma coisa boa você vai criar você vai colocar um tijolinho na sua vida espiritual fez algo que não foi legal vai derrubar um tijolinho então até hoje de vez em quando quando eu passeio em alguma coisa eu perdi um tijolinho então como é que a gente mas é a vida faz parte do processo o importante é saber se como o Kardec alerta a gente é o trabalhar nessas excelências das qualidades morais se eu tenho a consciência verdadeira de que aquilo ali não foi bacana e eu trabalho a partir de agora para não vacilar mais é o vá mas não peques mais aí eu consigo né ir me transformando aos poucos muito legal obrigado gratidão a você é isso e aí mais alguém quer fazer alguma colocação Beto Correia assuma o comando tá bom vamos refletir um pouquinho né sobre esse texto de Mateus no capítulo 9 versículos 10 a 12 onde nós vemos mais uma vez Jesus aproveitando né todas as oportunidades que ele tinha é em função da sua da sua grande meta né que era de ensinar e curar almas ele aproveitava todas as experiências todas as oportunidades que ele tinha para realmente deixar é uma mensagem né que possibilitasse efetivamente as criaturas aquelas que se encontravam em seus caminhos uma uma compreensão daquilo que ele representava né e uma compreensão realmente é mais espiritual né de toda a a realidade propriamente da vida e Jesus era uma ele passava ele superava todas as barreiras né ele aproveitava sempre e aí no caso tinha essa essa realidade né de que os fariseus aqueles os doutores da lei aqueles que efetivamente comandavam né os processos religiosos em função dos seus próprios interesses pessoais para manter o povo né submisso àquele tipo de interpretação né e em função dos seus interesses para manter os seus poderes né que eles conjugavam ali com o domínio romano e com o poder né é é com o poder político na época no caso representado lá por Herodes né o filho do do outro Herodes e Jesus ele aproveitava sempre né essa oportunidade para nesse cenário ele ensinar efetivamente quem era ele né o que ele tinha vindo fazer entre os homens e aí ele muitas vezes curava corpos né mas ele não veio para curar corpos né esse a cura dele de alguns corpos né foi efetivamente para chamar atenção para os seus ensinamentos né era assim que ele conseguia reunir aquelas criaturas em torno dele para ele então trazer os ensinamentos divinos mostrar as criaturas efetivamente né e aonde ele semeou a sua boa nova aonde ele semeou o seu evangelho né e é isso que a gente tem que ter realmente em mente né é isso que a gente tem que ter em mente porque Jesus ele não veio para curar corpos então nessa oportunidade onde ele se reunia ali né ele se reunia com todos com ricos com pobres com na casa aí nesse nesse momento ali na casa né de um publicano é que os judeus né é que dominavam lá o cenário político o cenário religioso tinham verdadeira ojeriza dos publicanos porque não queriam pagar impostos então como eles não queriam pagar impostos e os publicanos eram vamos dizer coletores eles trabalhavam realmente para ali os os governantes eles consideravam então de má vida né e com esse objetivo eles buscavam de alguma maneira como sempre né fizeram o objetivo deles era matar Jesus o objetivo deles era de alguma forma fazer com que Jesus entrasse em contradição com as leis estabelecidas principalmente as leis mosaicas para acusá-lo levá-lo a processo né então mas Jesus é sábio como sempre se aproveitava de todas as oportunidades ali diante da mulher adúltera né porque a lei mandava não mandava apedrejar os homens não e não era só e só eram as mulheres que aduteravam os homens não os homens eram tudo santinhos tudo né mas eram eles que faziam as leis e aí olha quem nunca errou atire a primeira pedra não é isso ele não disse que a lei estava errada que estava certa quem nunca errou mulher é onde estavam os que te acusavam ele disse não te acusaram nem eu agora vai minha filha e tome jeito não peques mais né ele também não passava a mão na cabeça porque ele era essa criatura que ele aconchegava mas ele realmente propiciava sempre quando curava um corpo ele propiciava sempre o remédio para a alma podem prestar atenção nisso em todas as passagens de ensinamento de Jesus ele era o grande médico das almas e como ele coloca aqui nessa passagem ele quando diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médico ele se coloca como médico ali ele dizia já que vocês consideram essas criaturas impuras e vocês se consideram puros são eles que precisam de médico e por isso eu estou aqui então ele era realmente é ainda hoje o grande médico das almas os ensinamentos de Jesus eles não se aprisionam a qualquer tipo de dogma criado depois pelas religiões organizadas nada disso né ele mesmo prevendo isso falava meus ensinamentos né devem ser interpretados em espírito de verdade minhas palavras né devem ser consideradas com essa essência então Jesus era esse rolo compressor em cima de todos os preconceitos criados pela cultura da época né principalmente pelas classes governantes contra as mulheres contra os leprosos contra as pessoas né que a grande maioria eram escravizadas e ele estava ali né na condição daquele grande consolador aquele médico que vinha trazer o consolo que vinha trazer a esperança para aquelas criaturas realmente em em dia melhor em dias melhores né ele aproveitava esses momentos a gente pode perceber a inteligência de Jesus ele aproveitava todos esses momentos e ele ajudava curava o corpo do momento e deixava ali a a a receita né para a cura da alma com o o ensinamento né e ao mesmo tempo trazia o consolo e a esperança né era esse o exemplo que ele dava para os movimentos cristãos que a gente centralize nos ensinamentos da doutrina espírita principalmente não essa não busque essa formação acadêmica de de pessoas que tenham realmente né que adquiram essa grande sabedoria que a doutrina espírita nos proporciona mas que num processo é vamos dizer assim apenas de aculturamento da da ciência da filosofia espírita mas sem esses viés de levar o consolo de levar o aconchego de levar a esperança para as almas né propiciando aí é realmente trazendo aí a possibilidade de tanto de tanto se refazerem porque se nós temos alguém necessitando né não é somente através olha você tá tá sofrendo por causa da lei de causa e efeito você tá sofrendo mas as pessoas precisam de consolo por isso o evangelho nunca se fez tão necessário né dizer as criaturas olha nós somos irmãos vocês são seres amados Jesus é o nosso médico e ele veio para nos ensinar de que depois dessa vida nós teremos outras oportunidades né foi isso que ele nos ensinou olha depois dessa dessa dessas lutas dessa dor né bem-aventurados os aflitos os mansos herdarão herdarão a terra os misericordiosos obterão misericórdia era essa forma dele efetivamente curar e ele anunciava então de que ninguém era melhor do que ninguém quando ele ia na casa do publicano quando ele é é abraçava uma irmã que tinha se perdido pela pelos caminhos né da prostituição quando ele é abraçava o irmão que tinha que tinha errado então é era esse grande médico de almas e era essa mensagem que efetivamente ele dá agora eu achei interessante assim como o Jouber e a Mônica também que Kardec pegou essa mensagem dele e fez uma comparação com a questão da mediunidade né isso criou né foi um fez uma comparação mas por que gente porque na realidade ele comparou essa essa ação dele né essa condição dele de um um farol de luz que cobria a todos né aos publicanos aos homens de má vida de boa vida ele comparou a esse mecanismo divino que faz parte do processo evolutivo das almas que a mediunidade ela é uma ponte e que está dentro do mecanismo das leis divinas né ela é uma ponte entre as diversas dimensões propiciando que os espíritos superiores tragam informações não foi isso que Kardec usou tragam do do plano das dimensões espirituais das regiões mais elevadas das regiões divinas então a mediunidade propicia que eles tragam todas essas luzes e se derramem assim como Jesus veio com a sua luz e se derramou e para todos né então a mediunidade não escolhe gente de boa vida nem gente de má vida foi exatamente esse paralelo que ele colocou né é um mecanismo divino é uma benção divina que propicia as criaturas através desse desse fator dessa ponte entre não é entre duas dimensões não é entre diversas dimensões a gente pega os livros de André Luiz a gente vai ver a mediunidade é funcionando no plano espiritual espíritos médiums por exemplo é atendendo a espíritos superiores para trato de espíritos mais é vamos dizer assim mais atrasados mais apegados né a gente vê eu acho que no livro livro de André Luiz se não me engano é no mundo maior acho eu né a mãe lá de um espírito muito atrasado é que é comandante era comandante de regiões é terríveis né do plano espiritual e a mãe que já estava numa aquela mãezinha especial né esse espírito comandava organizações terríveis contrários ao Cristo ela utiliza a mediunidade de um um outro um outro companheiro para chegar ao filho olha só com você nós não não entendemos nada ainda do que é isso né é uma coisa fantástica essa questão dessas desses portais entre as diversas dimensões né e quando Kardec fala aqui que é uma coisa orgânica porque na realidade quando a gente vai encarnar essa estrutura que permite essa essa percepção né essa estrutura que tem muitos estudiosos inclusive Luiz Felipe que é professor de a cátedra de psicobiofísica da Universidade de São Paulo estuda né ele afirma que está mais ou menos né estruturada ela se materializa no organismo humano na glândula pineal né que é o grande portal entre o inconsciente nosso a lembrança de culto as coisas propiciando a gente esse mergulho também no nosso passado e é o portal entre as diversas dimensões do mundo físico e do mundo espiritual uns vem com isso mais dilatado como Chico Xavier em função do seu estágio moral e outros vem menos mas ela a mediunidade é um mecanismo né e Kardec então faz esse paralelo porque é como se fosse uma luz que é que é que cai sobre todos né sem escolher bons e maus como Jesus se colocava ali sentado né ceando com diversas pessoas na casa de Mateus então meus irmãos isso aí é muito importante que fica a lição né fica a lição de que efetivamente é o o movimento cristão né ele deve ser endereçado a todas as criaturas sejam irmãos que já estão em outras estão vivendo né estão vivenciando outras doutrinas religiosas sejam irmãos de uma vida sejam irmãos criminosos sejam irmãos todos eles são nossos irmãos quando Jesus diz que ele veio né para todos é importante que a gente tenha essa consciência de que a doutrina espírita ela não deve ter nenhum preconceito né assim era Jesus contra ninguém ah eu sou ateu é meu irmão querido eu sou católico é meu irmão querido eu sou protestante eu sou budista eu sou candomblendista eu sou né não importa né todos são nossos irmãos essa é a grande mensagem de Jesus ao qual a gente deve direcionar não tem nenhum preconceito contra aqueles irmãos que tem preconceito contra a gente olha só né por não conhecerem que a gente já tem esse conhecimento mais elevado né e saber que esses dões que Deus dá e que Jesus né nos ensinou eles se manifestam em qualquer área você não vai ter só médium na casa espírita você vai ter médium né lá com os nossos irmãos da Umbanda com os nossos irmãos do Candomblé com os nossos irmãos dos das linhas né protestantes com os nossos irmãos católicos os espíritos bons estão aonde há um trabalho no bem eles estão atendendo né e aonde existe algum irmão necessitado as bênçãos estão caindo sobre todos e aí é Jesus presente é Jesus é ceando com todas as criaturas em todos os momentos né de nossas vidas e a nós cabe efetivamente entender essa proposta de Jesus né quando ele diz que é nosso médico é e buscarmos sermos enfermeiros dele aonde estivermos né através de espalhar essa esperança né espalhar o consolo espalhar realmente essa essa visão libertadora que não se aprisiona diante de qualquer preconceito é um irmão que tem uma orientação sexual assim assim e daí é nosso irmão está na jornada vai ser um espírito superior apenas está passando era isso que Jesus falava né não é o nosso irmão que hoje é traficante e tal e tal não sei o que olha e nós já vimos que é pra gente realmente ter uma uma compreensão não meus irmãos nós já vimos no próprio movimento espírita porque o movimento espírita é uma coisa a doutrina espírita é outra a doutrina espírita é pura é fantástica né é Jesus vindo como diz como ele mesmo diz lá em João 14 né se me amais guardais os meus mandamentos eu rogaria ao meu pai e ele vos enviará outro consolador né então é a doutrina espírita realmente é coisa mas no movimento espírita a gente já chegou a observar situações gente de de irmãos que por terem uma é é uma uma orientação né uma orientação sexual irmãos que vem com uma sensibilidade maior talvez por terem reencarnado muito tempo né na condição de feminina aí vem com a sensibilidade de pessoas altamente moralizadas às vezes impedidos de participarem de um grupo de atividade do passe mediúnica e tal 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 simplesmente porque trazem uma é um jeito de ser diferente mais mais feminil né ou mais masculino e nós já temos essa compreensão que importa efetivamente é o senso de moralidade da criatura né no que se refere a conduzir esses a coordenar determinados trabalhos é lógico que você vai ter tanto a questão né de pessoas héteros e outras e outras situações você vai ter o indivíduo um indivíduo voltado exatamente né para as práticas moralizadas e você vai ter as pessoas realmente promíscuas de qualquer tipo né então é não ter preconceito mesmo que a criatura esteja em qualquer classe social seja de qualquer tipo de religião seja de qualquer a gente sabe que essa luz e é isso que ele fala nesse texto a luz de Jesus ele ela é envolve a todos eles envolve a todas as criaturas né então essa deve ser a nossa visão e é o que Jesus nos convoca na nossa jornada na nossa caminhada inclusive na doutrina espírita né temos essa visão carinhosa essa visão consoladora né é sobre todos os nossos irmãos ajudando Jesus a curar as almas né no sentido de nos tornar melhores para que a gente possa efetivamente ter um mundo regenerado onde os homens efetivamente se amem e se dispam de qualquer tipo né de prevenção e de preconceito contra os seus irmãos então que Jesus nos abençoe na condição de médico amoroso e bom que ele é de todos nós como disse ele né não vim para os sãos assim para os doentes e quem de nós ainda pode ser considerado são ele vem para nós exatamente né todos nós exatamente é isso nosso domingo aí com esse friozinho e aquecendo nossa alma com essas mensagens tão lindas que foi essa manhã antes da gente fazer a nossa prece final o nosso próximo estudo vai ser coragem da fé olha que título lindo gente já por aí já chama nossa atenção olha que coisa mais linda e mais ainda importante no momento que a gente está vivenciando então semana que vem coragem da fé nesse capítulo 24 vai ser o item 13 14 15 e 16 certo Beto certo e aí a pergunta que não quer calar eu sei que desde a semana passada muita gente agora Beto você não estava aí mas semana passada a gente estudou não não vai dester com gentis e aí eu e Sandro chegamos a essa conclusão nossa a partir de agora vai ser uma briga quem quer falar quem quer dar as primeiras palavras porque né tá todo mundo ali ficou empolgado aí sabe a gente falou caramba olha gente vai devagar a gente vai ter que até fazer escala tanta procura eu sempre eu sempre percebi que quando eu me ausento o pessoal sabe eu já pensei até eu já pensei até em ficar com ficar só participando sem a câmera ligada eu me ausento o pessoal se anima o pessoal aí eu fico pensando meu Deus por favor não me coloque como instrumento de realmente de desânimo das pessoas mas né nem pensar tá querendo se aposentar de jeito nenhum tá novo demais pra isso pode ficar quieto aí bom e aí coragem da fé quem gostaria de fazer a primeira leitura quem pode contribuir com essa atividade só encarnado pode sim pode ter Edmeia gratidão minha querida que bom muito obrigada quem poderia dar uma lida só pra contribuir com a gente no próximo né você vai fazer a sua leitura aqui não tem ninguém especial orador nada disso gente como a Lini falou eu me sinto no meio de amigos e é isso que a gente tá fazendo é trazer um que fala o início ah tem tempo não tem tempo nenhum então assim quem gostaria de falar as primeiras palavras de coragem da fé quem teria coragem né quem teria coragem quem pode contribuir aí com essas palavras o gargalo tá aí agora os encarnados os encarnados e aí gente tem de bom ânimo vamos aberto todas as as frases de Jesus pra dar uma animada nesse povo quem pode contribuir com essas primeiras palavrinhas aí isso não quer dizer que todos nós não tenhamos que fazer a leitura também em casa gente pra que a gente possa contribuir enquanto quando a turma decide aí é muito importante gente a gente já que nós vamos estar domingo que vem né reunidos e em breve talvez fisicamente aqueles que possam hein eles que estão mais perto aqui quem não estão vai continuar de alguma forma né no virtual pega tira tira uma horinha duas horinhas aí uma tarde de sábado com esse friozinho ou uma tarde né de um dia qualquer dá uma olhada na matéria anota coisas anota dúvidas é muito importante que aí os nossos guias já vão nos ajudando já vão né já vão é nos nos intuindo pra que a gente chegue domingo aqui ó afiado é ler até ler eu só não sei explicar assim direitinho é explicar o que tá escrito que eu tenho que ler muito muitos e muitos e muito pra me entender realmente né pra entender você tem que ler bastante pra você entender mas tá ótimo eu não sei explicar isso direitinho assim ainda que ainda tô estudando mas ler eu leio entendeu mas a sua contribuição com a leitura já está ajudando e muito é ler eu já leio agradecemos só não sei explicar a explicação é que é difícil e aí alguém se animou para as primeiras palavras alguém para contribuir pessoal prefere que a gente indique que a gente indique olha jovens da mocidade estão mais animadinho hein gente lá a gente só faz aí a gente determinou lá é sorteio sujeito ora a todo momento pra não cair o nomezinho dele mas quando cai ele não tem pra onde fugir ele tem que fazer então assim Beto eu acho que a gente tem que fazer um sorteiozinho aqui pegar um potinho e tirar o nome quem você tá sentindo inspiração Beto eu vou ver aqui ó Robert Cida foram os últimos é não é isso é Jô Bercida Lucie nós vamos por eliminação é Zé também acho que foi né Zé Zé também já foi já foi teve um tempinho aí mas já foi é Roberto Lima Lima tem tempo que eu não ouço a Rosângela esse esse foi o Luiz Felipe que não tá hoje aí né é é é é é que também não tá hoje aí é o primeiro comentário ah lá seu Lima falou que faz os primeiros comentários faz primeiras reflexões então tá bom seu Lima Lima é um tema tão tão bacana coragem da fé isso aí gente é um título muito importante pra nós exatamente muito bem então aproveitando aí pra gente se preparar aí pro nosso encerramento Beto você quer fazer aí a nossa prece de encerramento pode fazer por gentileza podemos então meus irmãos vamos agradecer vamos buscar essa conexão aí né já que a gente nós sabemos que todos somos médios de que todos estamos sendo banhados nessa hora pelas bênçãos de Deus né por Jesus que nos afirmou né é de que tudo aquilo de que nós necessitamos não muitas vezes o que nós queremos né que pedirmos que pedíssemos ao nosso pai nos seria dado né de que onde estivesse dois ou mais em seu nome aí ele estaria então é o uso da fé a gente sabe que Jesus está conosco que os amigos espirituais estão ligados conosco tentemos sentir nesse momento essa chuva de luz cair sobre nós sobre o nosso lar nosso lar agora se transforma nesse canal de Deus irradiando para os lados vizinhos para as criaturas que estão em nossas vidas busquemos utilizar a fé com esse com essa certeza meus irmãos de que Deus nos utiliza como instrumentos para irradiar as suas bênçãos junto à humanidade assim nós oramos Senhor Pai nosso de infinito amor e bondade Pai nosso que está no universo está nos céus está em toda parte santificado Senhor glorificado seja o vosso nome em nossas vidas Senhor venha a nós o teu reino de infinito amor Pai querido que seja feita a sua vontade e não as nossas Senhor que são tão imperfeitas mas que as nossas vontades possam pouco a pouco se harmonizar com a tua vontade Senhor e sejam feitas as tuas vontades em nossas vidas e na vida de todas de toda a humanidade Senhor o pão nosso o pão do corpo Senhor o pão da alma o alimento de que necessitamos para atingir as grandes metas da vida Senhor ao nosso crescimento espiritual nos dai hoje Pai querido perdoa perdoa Pai amado perdoa os nossos erros perdoa tudo aquilo que temos feito de ruim Senhor perdoa as ofensas que temos cometido contra as suas leis e contra todas as criaturas Senhor assim como somos capazes de compreender de perdoar e de amar aqueles que erram contra nós os nossos irmãos que se encontram prisioneiros nos campos dos erros Senhor dos crimes dos vícios dá-nos a capacidade de compreendê-los de amá-los de não julgá-los Senhor e não nos deixeis Pai querido cairmos nas tentações infelizes dos pensamentos das atitudes negativas Senhor dos sentimentos infelizes de mágoa de queixas não nos deixe Senhor cair nessas tentações e livra-nos Pai amado de todos os mares livra-nos Senhor principalmente dos mares que possamos cometer Senhor dos mares que possamos cometer não somente contra os outros mas contra nós também contra as suas leis inspira-nos Senhor para que sejamos condutores do teu pensamento da tua energia sagrada Senhor junto a todos aqueles que fazem parte de nossas vidas no plano físico e no plano espiritual os amigos os amores e aqueles que não nos amam Senhor ensina-nos a amá-los porque são nossos irmãos e guarda-nos na tua infinita bondade hoje e sempre que assim seja muito obrigado Senhor é isso queridos um bom domingo a todos gratidão pela presença e pela participação tá bom dia ótimo domingo um bom domingo boa semana fiquem com Deus obrigado tchau tchau hoje não tem recadinhos hoje não tem recadinhos beijos fiquem com Deus beijos a todos tchau 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 um abraço a todos beijos boa semana gente tchau boa semana beijos fiquem com Deus beijos tchau Beto Lima Dario Aline beijo parabéns linda obrigada tchau seu Valdo fiquem com Deus obrigada a todos bom dia